Os Agile Boards são uma ótima maneira de planejar e acompanhar projetos em todos os níveis, desde portfólios corporativos até backlogs individuais. Você pode verificar o tamanho e escopo de qualquer número de projetos num piscar de olhos. Acompanhar o progresso por prioridades de tarefas. Gerenciar a carga de trabalho de cada membro da equipe. Seguir metodologias Kanban ou Scrum. Obter relatórios de progresso imediatamente. E até mesmo criar um board pessoal para seus próprios planos e projetos. U-Track é mais fácil do que você imagina.